MAGIA WINX COMMENT restoring deck AWAY MAGIA WINX MAGIA WINX ANXIVA MAGIA WINX MAGIA WINLOOK MAGIA WINX Deixa eu te ir Mas força e dará Podência máxima Poderis Formáticos Poder Entre-te Todos os superpoderes Deixa eu te ir Mas força e dará Podência máxima Poderis Formáticos Poder Entre-te Todos os superpoderes Deixa eu te ir Deixa eu te ir Formáticos Poder máximo Deixa eu te ir Mas força e dará Podência máxima Poderis Formáticos Poder Entre-te Todos os superpoderes Deixa eu te ir Mas força e dará Podência máxima Poderis Formáticos Poder Entre-te Todos os superpoderes Deixa eu te ir Poderis Poderis Poderis